Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Não há coisa a fazer, a gente sabe disso, mas a gente sabe, vereador Sebastião e colegas vereadoras e vereadoras, mas aqui no nosso município de Calcaia e outros municípios cearenses, por conta de uma elite de perseguição política, as ações do governo federal estão aí, e por conta que o município também tem que fazer sua parte, e muitas vezes deixa de acontecer. Agora, semana passada, eu fiz o uso aqui desse microfone, e coloquei que ações do programa do governo, o programa foi zero, está deixando de acontecer no município de Calcaia por falta de um cadastramento da população carente. A gente, olha, aumentar as ações do governo federal não está acontecendo, então a gente precisa, sem sombra de muda, de melhorar muito. A questão do SUS, todo mundo fala do SUS, todo mundo fala do SUS, mas ninguém quer largar o SUS. Você sabe porquê que ninguém quer largar o SUS? Porque a maioria dos médicos do SUS, eles querem ganhar em 3, 4 hospitais ao mesmo horário. Não tem condições. A saúde pública quer fazer comércio, e infelizmente não tem como fazer comércio com a saúde da população brasileira. A gente sabe que os recursos do governo federal não são suficientes, mas a gente sabe também, se aplicar corretamente, deve ter com certeza um atendimento para que o MIM, que a população teve que merecer, e que merece. Mas, infelizmente, nós temos vários e vários hospitais no estado de Ceará e no município nosso também, que até dá para dizer, perguntar, que se recebe recurso público no governo federal. E eu quero afirmar a vocês que recebem. que nós temos assistências sociais no nosso povo, para você ter ideia, nós temos uma assistência social no nosso município, que é, existe um programa do governo que é a compra de alimentos, que ao mesmo tempo essa compra de alimentos, a própria Secretaria de Ações Sociais do município pode direcionar esses alimentos para as pessoas que necessitam, principalmente que têm estado de situação de miséria. E a gente precisa fazer isso acontecer. Então, essa é a minha colocação, e, sem sombra de dúvida, eu quero afirmar, as ações do governo federal precisam acontecer aqui em Calcaia, mas o município precisa também fazer a parte. Porque senão os recursos vêm e voltam. Nós estamos vendo aqui, nós tivemos uma audiência pública do Banco do Nordeste, e da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, recursos voltando por conta de falta de técnicos e engenheiros aglados para fazer projetos. E os recursos do governo federal voltando. Então, não posso dizer que as ações do governo federal não tem aqui em Calcaia, que tem ações, tem recurso, e não está sendo implementado. E a gente precisa, por quê? Porque não está sendo implementado. Porque eu tenho certeza que o município tem um grande contrapartida para exercer isso, e que, na verdade, a gente precisa ser montado para que realmente isso seja feito. Então,